Meu irmão Minhas colegas da creche me viram me disseram e da final é você Dá uma tavela na TV, beats te querem mas cê nunca quer a ninguém Cê rumo lá, tem cabelo, esqueciados, tatuagem, pandora com o Aldo no pé Não tenho falta de sauce mas to a mergulhar a salsicha numa maionese Mente é Cauê mas essa tua baby tamo a fazer pedidos indecentes Quero o meu beijo e as cenas que tenho mas ela não esteve comigo nos tempos Jando com o estilo DJ sou fashion e é por isso que hoje a cidade me sente Puta eu tão maluco taco que faço comer este pago o salário um docente Juro pra merda não volto nunca mais não pego crianças pra chamar tua mãe Tenho muito papo posso sair teu padrasto faço monopólio tô a recolher dados Cês ainda rocham nas pitas do Kitabo dizem que tem bolas mas não pegam taco Pegam com galinhas mas são todos patos tipo quã quã Minha bitch é fly e nem joga na tapa o som favorito dela é papá Depois de andar a gritar pra vizinho já deixa a boca aberta não é pra tapar Nunca brincou de papai e mamã na infância só mesmo quando era tatá Não quero negócios com cacatas ninguém me chama de irmão a vontade Mas na hora de fechar a bolada é pagar É pra pagar aqui, é pra pagar, pagar, pagar Nós é cena de conversa, isso aqui eu não sou um voz tipo pra brincar ou que 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 Não tem nada 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 Cara Nada squad Qual atura enrolled Obrigado.